Música Novo começo, Deus quer adorar a Ti Sem Teu coração não há paz Deus dá o calor ao Teu frio e dor Entrega-te ao Seu amor Falamos de amor, de paz e prazer Mas quanta solidão ao redor Tens tudo nesta vida, não falta algo a Ti De Cristo vem a libertação Novo começo, Deus quer adorar a Ti Sem Teu coração não há paz Deus dá o calor ao Teu frio e dor Entrega-te ao Seu amor Não tens prazer na vida, desanimado enfim Contempla então a paz e de Deus E como a flor do campo se volta para o sol Tu deves bondade a Deus Novo começo, Deus quer adorar a Ti Sem Teu coração não há paz Deus dá o calor ao Teu frio e dor Entrega-te ao Seu amor Em Tua vida, sem Tua vida, sem ter amor Sem Tua vida, sem ter amor e fé no coração Não é o amor de Deus Não é o esforço próprio que vai tudo mudar Sentido para a vida vem do amor de Deus Novo começo, Deus quer adorar a Deus Novo começo, Deus quer adorar a Ti Sem Teu coração não há paz Deus dá o calor ao Teu frio e dor Entrega-te ao Seu amor Novo começo, Deus quer adorar a Ti Sem Teu coração não há paz Deus dá o calor ao Teu frio e dor Deus dá o calor ao Teu frio e dor Entrega-te a Deus Amém